Salve, salve galera do canal Lela Jurkovic, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma resenha para vocês, tá? Num perfume masculino, moderno, diferenciado, elegante, que pode servir com uma assinatura para o dia a dia de vocês. Vou apresentar ele após a vinheta. Pode rodar. Seguinte galera, venho apresentar aqui para vocês hoje um perfume cítrico, excelente, de extrema qualidade, bem diferente, realmente diferenciado, tá? E hoje eu estou falando desse cara aqui, Terre d'Hermes Alphraichet. E vocês conseguem ver aí se a iluminação não estiver atrapalhando, tá? Ele tem o mesmo frasco do Terre tradicional, o mesmo formato, né? O mesmo tamanho. Aqui ele tem escrito em branco e em alguns casos, não sei exatamente o lote, tá? É escrito aqui embaixo também Alphraichet, mas o perfume é o mesmo. O que diferencia mesmo é a escrita em branco e essa tampinha aqui giratória em branco, que no tradicional é marrom. Ela também é giratória lá, tá? Mas só para mostrar a cor para vocês. Bom, deixa eu dar uma borrifada dele aqui para vocês sentirem... Para vocês... Vamos passar para vocês, né? Para vocês sentirem. Infelizmente não dá. Queria transmitir, mas não dá. Vou borrifar aqui para ter as notas de saída e poder apresentar para vocês. Eu errei a primeira borrifada. Não façam isso, tá? Por favor, porque é um perfume difícil de encontrar. Que inclusive algumas pessoas dizem que foi descontinuado. Mas eu entrei em contato com uma vendedora da Hermes, do Shopping Guatemi, há pouco tempo, um pouquinho antes da pandemia, e ela disse que ainda é comercializado na loja e algumas autorizadas de revenda. Então ele realmente ainda não foi descontinuado. Espero que não seja, mas está difícil de encontrar. Vamos às notas. Nossa, sensacional. Ele tem uma saída cítrica, né? Bem cortante, assim, de início. Uma laranja suculenta. Excelente. Algumas notas citrinas, tá? Que eu acredito que seja bergamota. E tangerina. A tangerina também é bem suculenta. Dá para realmente sentir bem natural na fragrância. Excelente, excelente. Tem um fundinho levemente aquático que dá um... Ele é um cortante, mas esse fundinho aquático faz com que ele seja um cítrico cortante, mas não a ponto de arder o nariz de... Sabe? Ter aquela sensação de que tem alguma coisa incomodando. Não. É bem natural. Cítrico cortante, mas gostoso de sentir, sabe? Ó. Nossa, excelente. E aqui na minha mão, eu já borrifei ele mais ou menos umas 4 horas. E... Bom. Continua excelente. É... Mas aquele já é muito mais calmo. Ele... A laranja já está bem calminha, assim. Continua levemente adocicada. O citrinos já não está mais cortante. Ele está ali, sim, uma bergamota, tangerina. Mas aquela já está com uma madeira de cedro. Já está com o vetiver característico do perfume, né? Excelente. Excelente mesmo. É... E tem um fundinho levemente floral, que eu acredito que seja na nota de gerânio. Que deixa ele totalmente equilibrado. Não deixa descrepante a parte do cítrico e nem muito amadeirado. Deixa ele completamente equilibrado e... Perfeito. Eu acredito que é um perfume, assim, para dias de calor, que nem o nosso inverno aqui de São Paulo, que tem feito 30 graus. Excelente. Perfeito. É... Esse é o clima para ser usado. Dias de calor. É... Dá para usar com uma assinatura, né? Conforme eu tinha falado. Mas eu acredito que sim, com um evento formal, um dia de calor, um terno, gravata, uma camisa. Ele... Com certeza é esse o traje dele. Porque ele é muito elegante. Não é proibitivo usar com bermuda, chinelo, camiseta. Não. Camisa Polo. Mas é... Ele pede isso. A elegância dele pede um momento desse, tá? É... Falando sobre projeção e fixação. Eu... Às vezes que eu usei ele, eu consegui alcançar 8 horas de fixação, tá? Tranquilo. Até um pouquinho mais. E sobre projeção, ele projeta bem, assim, durante as duas, três primeiras horas. Ele é bem presente. E durante o restante do tempo, ele não é tão... É... Não exala tanto, não deixa tanto rastro. Mas ele tá presente ali. Não precisa ficar, assim, próximo pra sentir. Você tá ali um metro, ali, tá próximo da pessoa. A pessoa vai sentir com toda a certeza. Então, é um perfume que vale, pelo menos, conhecer. Ele não é um cítrico comum. Aquele sintético. É só a base de limão. Ou notas, sei lá, sintéticas diferentes, assim. Ele é um diferenciado. Porque ele tem toda a naturalidade. É... Mas... Delicadeza nas notas. Não deixa nada sair do normal. Não... Muito alaranjado. Muito esverdeado. Muito... Terroso. Não. Ele é completamente equilibrado. É o docinho da fruta. O cítrico da fruta. O seco do vetiver. Um pouquinho do amadeirado. O floral levinho. Que no fundo, ele vai dar uma... Uma harmonia pra fragrância, tá? É... Então, relembrando. Terreal Freshet. Da tampinha branca. Se vocês encontrarem, recomendo sentir. E se gostar, levem. Porque é difícil de encontrar. Infelizmente. Então, é isso, gente. Eu agradeço aí pela sua atenção. Por ter assistido a minha resenha. Agradeço muito, muito mesmo. Por todos os inscritos. Todos os comentários. Todos os likes. Tudo que vocês fizeram no primeiro vídeo. Passou infinito da minha expectativa. Não tenho palavras pra agradecer vocês. Então, se você tá vindo agora pela primeira vez. Eu peço que você se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like. Me siga no Instagram aqui. Jurcovic94, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. E fiquem com Deus.